Sim, hoje eu fui na Cogs, fiz várias compras por lá e decidi gravar um vlog do PN pra mostrar o que eu comprei, certo? Então sejam bem-vindos a mais um vlog, dessa vez só com o Bruno Zago. O Daniel Lopes e o Alexandre Calari gravaram um recentemente, a gente colocou o vídeo no ar na segunda-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem as dicas de Daniel e Alexandre Calari que não estarão no vlog de hoje, certo? Então vamos lá, vou começar mostrando os capa dura que eu adquiri lá na Comics. Olha só, essa coleção aqui ó, coleção Marvel The Lush, eu tô comprando tudo que sai, né? Eu tô achando uma coleção muito bonita e são os mensais da Marvel mais consagrados, né? Então a fase do Capitão América do Brubaker, a fase do Thor com o Strasinski, a fase do Vingadores com o Brian Michael Bendis e assim por diante. Aqui nós temos os novos Vingadores, Revolução, que se não me engano é o terceiro, né? Deixa eu ver aqui na minha prateleira. Sim, é o terceiro encadernado dos Vingadores, né? Sem contar o Guerra Civil, quer dizer, o Guerra Civil é a saga principal, porque também tem os Vingadores, Guerra Civil, né? Encadernado. É o terceiro da saga e eu acho muito foda, né? Ainda mais esse com desenhos do Lenny, o Francis e o E o Brian Michael Bendis é animal, cara. Ele é muito bom. Bom, inclusive eu tô acompanhando agora a única mensal que eu tô tendo tempo de acompanhar, né? O meu tempo é escasso, eu tive que escolher uma mensal pra acompanhar. Eu tô acompanhando o Dex Man, que também é do Brian Michael Bendis, que ele tá fazendo pelo time dos Mutantes a mesma coisa que ele fez pelos Vingadores, cara. Esse roteirista é excelente. E olha só, putz, isso aqui é meio caro, velho, esse novo... Esse aqui tá custando acho que R$99, a Panini fez um preço aqui salgado. Mas mesmo assim compensa, cara. É uma edição do incrível Hulk, Planeta Hulk. É a que abre a saga do Hulk nesse formato luxuoso aqui. O Homem de Ferro também já tem, né? Saiu com Extremes. O Hulk ainda faltava. E começaram muito bem. Começaram com a saga Planeta Hulk. Que, olha só, por isso que é caro, né? Porque é bem grosso, cara. Tem muitas páginas nesse encadernado. Papel luxuoso, todo mundo sabe. E dizem que os extras, né, desse quadrinho são sensacionais, né? Extras que acrescentam muito à história. Você sabe o que o roteirista planejou, você vê skets do desenhista. Você vê toda a sociedade do Planeta Sakaar, que é o planeta em que o Hulk está durante essa saga. É fenomenal. Eu li essa saga, cara, Indy Kenner, Pipoca e Nankin, há muito, muito tempo atrás. Eu li quando, acho que nem tinha saído do Brasil ainda. Eu li por scan essa saga aqui, cara. Aí, vocês acham que quem lê scan não compra os encadernados, né? Eu li em scan e compre aí. Então, e eu li isso daqui e já na época do Pipoca e Nankin que eu falei isso daí, eu elogiei muito a saga, né? Eu disse que era uma saga descompromissada, né? Uma saga divertida do Hulk pra você ler. simplesmente despretenciosa, não pensava em mudar tudo. Eu não gosto muito dessas histórias que tem a premissa de mudar tudo, né? É o cavaleiro das trevas do tal personagem. É o Watchmen de tal personagem. Essas sagas pretenciosas. Essa não é totalmente despretenciosa e é divertida demais, cara. Inclusive, ela é repleta de clichês, sabe? O Hulk tá como um gladiador numa arena, né? Num planeta desconhecido e tal. E essa saga de um personagem, uma sociedade que pra ele é estranha, se envolvendo com um time e se tornando o líder daquele time, lutando numa arena e conquistando a atenção do povo, né? O carisma do povo. Tudo isso é muito clichê, mas são clichês que funcionam e são clichês bem explorados aqui nessa obra. Então, eu recomendo demais que vocês comprem o Venta Hulk. E espero que, na sequência, saia o Hulk contra o mundo. Que essa saga eu não li e sou muito curioso pra ler. Então, tomara que continue a coleção do Hulk. Olha só outro quadrinho que eu indiquei no Focke Nankin muito tempo atrás. O Superman e a Legião dos Super-Heróis. Eu indiquei isso daqui quando saiu na mensal do Superman. Mensal bem antes dos 9,52, né? No programa da TV Uniar ainda eu indiquei isso. Se não me engano, saiu em três edições mensais, que eu tenho todas, né? Coloquei as três no mesmo plastiquinho que eu guardo na minha coleção. Eu tenho lá. Mas agora saiu em capa dura e é incrível, cara. É do Geoff Jones com o Gary Frank. E conta a história de um Superman indo pro futuro da Legião dos Super-Heróis. Em que ele é adorado como um messias, né? Uma espécie de Jesus Cristo. Porém, de forma errônea, né? Colocando ele contra espécies alienígenas. E o mundo tá cheio de alienígenas nesse futuro. O que é ruim pra essas espécies. Inclusive espécies que compõem a Legião dos Super-Heróis e tal. E ele tem que provar que na verdade não era isso que o Superman pregava quando era vivo. O próprio também era um alienígena. A história, assim, a premissa é muito boa e ela é bem desenvolvida demais. Vale muito a pena você ter isso aqui na sua coleção. Aqui, ó. Outra. Justiceiro Max. Rei do crime. É... Alexandre Calari mostrou isso daqui num vlog que ele fez também. Quando a gente foi na Fast Comics. Ele comprou por lá. E ele mostrou e já leu e elogiou muito. Eu confio na opinião de Alexandre Calari. E não só ele. Outros vloggers aí do YouTube elogiaram essa obra aqui. E como eu tenho todos os encadernados capa dura do Justiceiro Max. Eu comprei esse daqui também. Porque tava baratinho. Outro que eu comprei aqui. Paul Pope. Com a sua nova obra. Bom de briga. Ou Battling Boy. Como é conhecido lá fora. É a volta da quadrinha na companhia. No mercado brasileiro. Eles estavam um tempo aí sem lançar coisa nova. E voltaram de cara com uma das obras mais aguardadas aqui pelos leitores brasileiros. Que é essa daqui do menino que luta contra os monstros gigantes, cara. É excepcional. Paul Pope é um artista consagradíssimo, né. Já lançou 100% pela Vertigo. Batman Ano 100. Pela DC Comics. Além de diversos outros trabalhos. É um quadrinista de um traço cujo estilo é único, né. Você reconhece o artista só de bater o olho no traço dele. E que influenciou diversos outros artistas no meio dos quadrinhos. Inclusive aqui no Brasil. Se você bate o olho, inclusive. Vamos ver se dá pra ver aí, ó. No traço dele, ó. Você de cara já consegue perceber um monte de quadrinista que você é fã. E que fala, porra. Acho que esse cara se inspirou no Paul Pope. E pode ter certeza que foi sim. Ele se inspirou mesmo. Aguardem isso aqui. Eu vou fazer uma resenha em breve aqui no canal. Seja em vlog ou seja em Pipoca e Naquim. Porque eu sou muito fã de Mons Gigante. E sou fã do Paul Pope também. E acho que de todos os quadrinhos que eu já vi do Paul Pope. Esse é o que tem os desenhos mais bonitos, cara. Muito bonito mesmo. Colorido bonito também. Olha só. Aqui eu tenho três quadrinhos, ó. Que eu peguei lá. Que eu não sei se são muito bons, não. Mas a gente vai fazer aqui no canal um programa especial sobre quadrinhos de videogame. Os videogames que se tornaram histórias em quadrinhos. Seja em comics, seja em mangá. Eu tenho quase tudo que a Pauline lançou de videogame. Porque eu sou um gamer, né. Por assim dizer. Eu jogo muito videogame. E muitas vezes, cara. Eu acabo pitando por jogar videogame. E a minha pilha de leitura vai aumentando, cara. Atualmente eu estou jogando Batman Arkham Origins. Que é excepcional. E estou jogando Chivory também. E Left 4 Dead também. E Max Payne 3 também. Eu tenho muitos jogos que eu jogo, cara. Então eu vou aos pouquinhos dando final em todos. E eu gosto de quadrinhos. Eu sei que quadrinhos de videogame tem uns que são muito ruins, né. O do Gears of War. E esse próprio aqui que eu comprei, ó. Comprei Larix do Resident Evil. Eu sei que... Isso aqui eu já li muita resenha falando mal aí na internet, né. Resenha de pessoas que eu conheço e que confio no que falam. Eu sei que é ruim. Mas eu tenho quase tudo de videogame que a Panini lançou. E outros de todos. Então eu falei, vou comprar esse também. Foda-se. Eu já coloco na coleção. E aproveito pra mostrar também nesse programa especial que a gente vai fazer de quadrinhos de videogame, né. Além do Resident Evil, eu peguei também esse novo da editora Astral. Assassin's Creed e A Queda. Que eu acho que eu tenho a versão da Panini também. Porque isso aqui saiu pela Panini anteriormente. Com uma outra capa, mas é a mesma saga. Esse é bem divertido, tá. Mas a Astral Comics disse que vai dar continuidade. E a Panini nunca deu continuidade. Então eu não sei se eu tenho a da Panini. Eu acho que sim. Mas se a Astral der continuidade, eu fico com a coleção. E aqui, ó. Metal Gear Solid. O da New Pop. A Graphic Novel. Eu nunca joguei Metal Gear, tá. Mas já que eu vou fazer esse programa, eu decidi mergulhar de cabeça no tema. E vou ler essa história também. Eu sei. Olha, engasguei aqui. Eu sei que isso aqui saiu pela editora Pixel um tempo atrás. Mas só o primeiro volume. Nunca veio a continuação. E aqui a New Pop encaderna tudo num volumão único. Então aqui tem a saga completa do Metal Gear Solid. Os desenhos são bem bonitos, cara. Eu não conheço aqui o tal do Ashley Wood. Mas gostei do traço... Do traço aquarela. Parece tinta isso daqui, ó. Aquarela com rabisco e tal. Porra, achei diferentão, assim. Gostei muito, cara. Muito bem, olha aí, ó. Esses foram... Deixa eu passar pra cá. Os quadrinhos comics, né? Capa dura e agora esses últimos capa cartonada. Vamos pros mangás. Aqui tem mangá aberta. Continuando a proposta de trazer as adaptações de videogame em quadrinhos pros senhores. Eu comprei lá os dois Street Fighter da New Pop, né? O Street Fighter Alpha. Não sei se isso aqui é legal. Acredito que sim. Dizem que é o melhor mangá de Street Fighter. Melhor mangá não. O melhor quadrinho de Street Fighter. É lançado. Dizem aí na internet. A própria New Pop divulgou dessa forma. Então vamos ver se é isso aí mesmo. Outro que eu comprei lá também, aqui, ó. O mangá do World of Warcraft. Eu não tenho. Eu falei que tem quase tudo da Panini. Mas a Panini também lançou uns encadernados de World of Warcraft. Mas eram vários e eu acabei não comprando os World of Warcraft. E esse é um volume único da New Pop também do World of Warcraft. E eu falei, ah, já que é volume único esse daqui e tava lá e tal. Eu falei, ah, vou levar também esse daqui. Tinha outros, sim, uns mangás do World of Warcraft, se não me engano, da Conrad. Mas eu não peguei, não. Aqui, ó. Comprei aqui. Eu coleciono, cara. Um belo dia eu quero fazer um vídeo sobre minha coleção de mangá. Que eu tenho bastante. Eu só não fiz ainda porque metade tá na casa dos meus pais, né? Porque eu me mudei e não trouxe tudo. Aqui eu dei continuidade a Cavaleiros do Zodíaco. Pois é. Sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Principalmente do mangá. O anime eu não consigo ver mais. Eu acho chato hoje em dia. Eu acho que o ritmo dele não é bom. Na época eu era viciado, né? Mas hoje em dia não é bom, não. Eu comprei aqui, ó. Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Eu tinha parado a coleção no 23. Então, do 24 ao 28. Que é a última edição. Cavaleiros do Zodíaco está completo. Outro mangá que eu coleciono e que já falei muito aqui no Pock in the King. Love Hina. Esse aqui é a oitava edição. Eu tinha até a sétima, exatamente. E acho que não saiu a nona ainda. Eu comprei a oitava lá na Comics. Pelo menos a nona eu não vi. Mas Love Hina é muito engraçado, cara. Acho que é um dos quadrinhos que eu mais dei risada lendo na minha vida. Sem brincadeira. Se bem que eu li quando eu estava na escola, né? Quando eu estava no colegial. E de lá pra cá eu não reli. Eu não tinha a obra Meio Tanco que a JBC lançou naquela época. Eu li emprestado. Quando saiu a... Quando começou a sair essa nova, a minha nostalgia veio à tona. Eu falei, vou comprar. Mas eu não reli depois disso. Mas eu acho que vai continuar igual na minha cabeça. Eu acho que ainda assim é um mangá muito bom. E finalizando aqui. O Ron Kenshin. Outro mangá da JBC que estou colecionando. Eu não compro mangá do Panini porque eu sou editor e eu ganho. Morram de inveja, exatamente. E eu comprei aqui o Ron Kenshin. Né? Do número 15 até o 19. Olha como eu sou burro. Me diz se vocês já fizeram isso aí. Eu comprei aqui o 15 e 16. E o 17, 18, 19. Cheguei em casa. Olhei ali, né? Onde ficam meus mangás. Eu já tinha. Já tinha o 15 e 16. Eu achei que não. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que deixar separado. Quando eu voltar na loja eu viro pros caras e falo, ó. Repetido. Comprei aquele dia aqui. Vou trocar e troco por outro lá, né? Sei lá, pego Old Boy. Que eu também coleciono. Vagabonde da Nova Sampa. Outros mangás. Eu troco pelo mesmo valor, né? Que burro, cara. Já aconteceu isso com vocês? Eu tenho tanto quadrinho aqui que eu esqueço que eu já comprei e que eu não comprei. E aqui os inéditos que eu ainda não tinha, né? Até o 19 do Ron Kenshin. Agora, Kenshin é fenomenal, cara. É tanta coisa pra comprar, né, cara? A gente fica meio pobre. E aqui, assim, agora sim, finalizando. Kimba! Legal, cara. Kimba é uma obra do Osamu Tezuka que eu acho obrigatória, né, cara? É uma das grandes obras do mestre dos mangás, Osamu Tezuka. Que inspirou, inclusive, o Rei Leão. E que levou sua fama ao mundo inteiro, né? Eu tinha a primeira edição da New Pop ali. E faltava a segunda e a terceira que fecham a obra. Então tá aqui. Completinho. Kimba, o Leão Branco. Essa brincadeira não foi barata não, gente. Mas vou conversar uma coisa. Fazia muito tempo que eu não comprava quadrinhos, cara. Fazia tempo abessa. É, eu trabalhando demais. Nunca tinha tempo nem pra ler. Aliás, isso aqui vai demorar um tempão pra ler também. E eu fui na Comics agora e... Gastar dinheiro com quadrinhos é gostoso, cara. Puta que pariu. Eu me sinto como uma moça numa loja de sapatos. Comprei um monte. Me senti bem. Falei, opa, finalmente de volta ao colecionismo. A comprar quadrinhos, né? Eu continuo recebendo quadrinhos das editoras e tal. Da própria Panini. Mas comprar mesmo, fazer uma compra boa. Fazia tempo que eu não... Que eu não... Que eu não investia. Então é isso, galera. Esse foi mais um vlog pro Pokeran King. Curtam aí. É a primeira vez que a gente faz um vídeo mostrando as aquisições, né? Curtam o vídeo. Se vocês acharam boa a proposta. E digam nos comentários se querem que continue. Que a gente continue mostrando aquilo que a gente compra, que a gente recebe e tal. Eu acho, particularmente, que é um conteúdo bacana de se ver. Gosto de assistir em outros canais e isso. Então trouxe pro meu aqui também, ok? Um abraço a todos. É isso aí. Deixe seu joinha. E até a próxima.